Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Emily Lins, hoje é dia 13 de fevereiro e hoje eu tô aqui pra acompanhar com vocês o nosso evento de boas-vindas pra Calourada de 2023. Então vem comigo! Oi, qual é o seu nome? Isabela. Isabela, me diz qual o curso que você tá ingressando agora? Jornalismo. E por que o jornalismo? Porque desde pequena eu já gostava de mexer bastante com as câmeras, gostava de ver ali o jornalismo e aí eu fui crescendo, vendo a arte, eu me encantei cada vez mais e falei, acho que é isso. E me diz quais são as suas expectativas pra esse ano letivo aqui na FAPCOM? Eu espero ter bastante conhecimento, que eu consiga fazer novas amizades, escolher novos frutos e que siga ali uma boa jornada. Fala galera, tudo bem? Qual é o seu nome? É Felipe. Felipe, qual o curso que você tá ingressando agora? Eu tô começando o Rádio e TV. E por que você escolheu o Rádio e TV? Na verdade foi por amigos que fazem Rádio e TV já e eles estão no caminho que eu quero seguir de repórter e edição de vídeo, etc. Eu gosto muito disso, então fui na deles. E você já conhecia a FAPCOM? Não, não conhecia. Conheci pelo Google mesmo, pesquisando novas faculdades pra fazer e acabei conhecendo a FAPCOM e vim pra cá. E quais são as suas expectativas pra esse ano? Pô, pra esse ano na verdade aprender muito e tentar, quem sabe com a ajuda da FAPCOM, aprendendo um estágio, um emprego na área já que eu quero tocar. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? É Wesley. Wesley, conta pra gente qual curso você vai fazer agora? É Publicidade e Propaganda. Publicidade e Propaganda. E por que você escolheu esse curso? Teoricamente eu trabalho com isso, né? Então eu vou usar pra aprimorar também. E você já conhecia aqui a FAPCOM? Já tive alguns colegas que fizeram aqui e se formaram aqui. E diz pra gente quais são suas expectativas pra esse ano aqui na FAPCOM? Eu quero usar o que eu vou aprender aqui pra aprimorar no meu trabalho já. A gente vai cantar algumas músicas autorais, algumas coisas que vocês já conhecem e a gente espera que vocês tenham aí um bom e lindo começo de ano. Bom galera, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura da Calourada de 2023. E se você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo, compartilha com todo mundo que você conhece, clica no curtir também pra ajudar a gente. E pra vocês não perderem nada do canal FAPCOM e do nosso conteúdo, clica aqui embaixo no sininho também e vem com a gente, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!